O meu curso de roteiro, ele dá muita importância à ideia e eu dou uma parte teórica e imediatamente eu dou uma prática, ali na hora. Não vou fazer ele levar pra casa, não, traz no dia seguinte. Às imediatamente, a imersão é feita da teoria que eu acabei de dar para a prática imediata. E isso faz com que o seminário fique altamente dinâmico, porque na última parte dos seminários, na última hora, ele já vai ter que fazer um trabalho prático sobre aquilo que ele acabou de aprender. Aprender entre aspas, não é? Porque meu amigo Padura disse que a maior qualidade do processo criativo é o talento, mas existem outras qualidades do processo criativo. Tem no meu curso esse imediatismo, quando o cara vê o resultado dele imediato, aí corrige-se, corrige, compara com o outro, né? Faço muito grupo, divido a turma em grupo, faço individual, faço duplas, porque você não conhece o cara, vai ter que trabalhar com o cara. Tenho já uma planilha de como identificar o roteiro, etc. Como se faz isso, como se identifica os pontos fracos, os pontos fortes, etc. Na arte não tem regras, né? A única regra que tem dramaturgia, que eu acho que nós devemos pensar nisso muito bem, a única regra que existe no trabalho criativo criativo, é que não existe regras no trabalho criativo. Essa é a regra, essa é a lei. A única lei que eu digo, é a lei. Então eu não venho com 25 leis porque não tem lei. A única lei é que não existe lei, né? Porque em arte não existe lei, em arte não existe lei, né? Porque se existisse lei, nós estaríamos presos à Idade Média, ou sei lá, aos gregos, as estátuas gregas. Então, em arte não existe lei. Tempo ter sido lei. E aí